A presidência solicita que as deputadas e as deputadas façam o registro biométrico terminal e para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Comunico o recebimento do ofício da Superintendência Regional Sudeste 2 do Instituto Nacional de Seguro Social. Oficio Secretário de Estado de Fazenda Oficio da Polícia Militar Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa dos requerimentos dos deputados Eduardo Azevedo, seja formulado o voto e congratulações com os policiais penais conforme relação constante no requerimento. É que era ainda que seja dada a ciência da manifestação o Sr. Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e Leonardo Matos Alves Badaró, Diretor Penitenciário do DEPEN. Também de autoria do deputado Eduardo Azevedo, seja formulado o voto e congratulações com o Tenente Coronel PM Jean Carlos de Alcântara Pedra pelos serviços prestados à sociedade menina, em especial a função de relações institucionais, sedimentando uma vida dedicada aos nobres valores da Polícia Militar. Também que seja dada ciência ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Também, requerimento do deputado Eduardo Azevedo, seja formulado o voto e congratulações com o Coronel PM Emerson Lima Pimenta pelos serviços prestados à sociedade mineira por meio de uma vida dedicada aos nobres valores da Polícia Militar. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, a pedir informações para esclarecer se há alguma previsão o projeto de mudança da sede da 7ª Companhia de Polícia Militar Independente do município de Garapé para São Joaquim de Bicas. Em votação, os requerimentos, os deputados com aprova, permanecem como 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier para a leitura de requerimentos de minha autoria. Receba a presidência e devolva a palavra ao excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento. Apenas para o conhecimento dos nossos colegas deputados, esses requerimentos que eu vou ler aqui, eu vou ler apenas um requerimento e depois apenas o número das câmaras. Trata-se de uma proposta de emenda constitucional que foi encaminhada à Assembleia e, por se tratar de servidores da segurança pública, foi encaminhada a essa comissão. Este presidente solicitou nota técnica à consultoria da Comissão de Constituição e Justiça para poder responder às câmaras municipais que enviaram a tal proposta. Então, os requerimentos têm o seguinte teor. Primeiro requerimento. Deputado, quem subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à Câmara Municipal de Divisa Nova a nota técnica anexada e elaborada pelo consultor Davi Oliveira Lima Rocha da Gerência Geral de Consultoria desta Casa Legislativa em atenção ao ofício enviado a esta comissão no qual solicita apoio para apresentação de propósito de emenda à Constituição Estadual com a intuito de alterar o artigo 24 que regulamenta a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e militares a partir da análise da proposição sugerida em respectivo ofício a nota até conclui que a medida em exame nos termos consultados barraria em óbvios de inconstitucionalidade com sérios riscos de questionamentos tanto ao longo de sua tramitação quanto caso aprovado no âmbito do controle repressivo de constitucionalidade. Dessa forma, conto com apoio dos pares. Primeiro requerimento, endereçado à Câmara Municipal de Divisa Nova Segundo requerimento, Câmara Municipal de Montezuma Segundo requerimento, Câmara Municipal de Janaúba Outro requerimento, Câmara Municipal de Bilité Outro requerimento, Câmara Municipal de Capitão Enéas Outro requerimento, Câmara Municipal de Palmeiras Outro requerimento, Câmara Municipal de Ataleia Outro requerimento, Câmara Municipal de Glaucilândia Todos com o mesmo teor, também anexo nota técnica. Outro requerimento, seja encaminhado à coordenadoria do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, a doutora Paula Aires Lima, da Maceno, pedindo providência para desencadear com urgência operações de prevenção criminal e repressão qualificada contra quadrilha organizada, bem armadas e estruturadas para a prática de tráfico de drogas no bairro Cabana. Nessa capital, são inúmeras as denúncias em relação à atuação cada vez mais ousada de traficantes da região. No último dia 20 de junho de 2024, um major PM apaisana foi agredido fisicamente por um dos gerentes gerais, que na ocasião, após gritar, já mandei você tirar essa porra de carro daí e ser indagado pela policial militar se era dono da rua, ele simplesmente respondeu, sou o dono da favela, sou o dono da favela toda, deferindo-lhe um tapa na face, conforme imagens e anexas. Assim, diante do exposto, verifica-se a impressibilidade das operações horas solicitadas, inclusive na identificação dos principais traficantes, donos dos pontos de venda de drogas e servidores públicos suspeitos de extorsão. Em tempo, informo que o semelhante requerimento foi enviado à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Civil e PCMG e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O segundo requerimento, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Civil de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ser justos o pedido de providência para desencadear e com urgência operações de prevenção criminal e repressão qualificada contra quadrilhas organizadas, bem armadas e estruturadas para a prática de tráfico de drogas no bairro Cabana, nessa capital. São inúmeras as denúncias em relação à atuação cada vez mais ousada de traficantes na região. no município, no bairro Cabana. No último dia 20 de junho de 2024, uma major PM apaisana foi agredida fisicamente por um dos gerentes gerais que, na ocasião, após gritar já mandei você tirar essa porra de carro dali, daqui, daí e ser indagado pela Policial Militar se era dona da rua. Ah, respondeu, o mesmo respondeu, sou o dono da favela, sou o dono de toda a favela. Desferindo-lhe um tapa na face, conforme redes e imagens anexas. Assim, diante dos postos, verifica-se a imprescindibilidade das operações de hora solicitada, inclusive com a identificação dos principais traficantes, donos de pontos de venda de drogas e de servidores públicos de suspeito de extorsão. Em tempo, informa-se que semelhante requerimento foi enviado à coordenadoria do GAECO, à doutora Paula Aires Lima Damasceno. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Não vai nada, não? Ah, você quer falar? Obrigado, deputado, delegado Cristiano Xavier. Obrigado, agradeço também ao deputado Eduardo Zever, da quem eu passo a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Na qual, cumprimentando o senhor, cumprimentando os demais deputados aqui. Queria falar a respeito da importância de cada vez mais nós, como parlamentares, defendermos que a população de bem continue armada. Para quem não sabe, eu trago aqui a matéria que aconteceu em Guarujá, em Toral de São Paulo, onde tia e sobrinho matam um criminoso na sala de casa em menos de um minuto após o anúncio do assalto. Olha só para você a importância que temos de poder defender cada vez mais o armamento. O criminoso chegou na porta da casa dessa família, adentrou o portão, só para poder ressaltar que o criminoso tinha várias passagens pela polícia, e ao entrar ao portão, e depois entrar dentro da sala da casa da vítima, ele foi recebido com bala. E, com isso, a vítima acabou o quê? Preservando a sua integridade física. Só para deixar bem claro também, para quem vai vir falar, defender com mimimi, que a vítima tinha o porte legalizado de arma. Então, nós vemos aqui cada vez mais a importância da população de bem estar armada. Porque, quando ela se sentir ameaçada e acuada por criminosos, por esses meriantes, ela tem que responder realmente à altura. Então, está aqui uma atitude em legítima defesa, que resguardou a segurança dessa senhora e do seu sobrinho, e o bandido acabou pagando por aquilo que ele procurou. Obrigado, presidente. Agradecemos as palavras do deputado Eduardo Azevedo, a quem também nós corroboramos com a sua fala. Quem poupa o criminoso, ele acaba permitindo que amanhã ele faça nova vítima. Então, é necessário que o cidadão de bem, a pessoa honrada, o trabalhador, a pessoa que é o pai de família, a pessoa realmente que sai de casa para trabalhar, porque tem uma família, tem filhos, tem esposa para cuidar, e tem filhos para tratar, ela precisa ter, pelo menos, a tranquilidade, que ela vai sair e vai retornar. Por isso, quero cumprimentar a vossa excelência e dizer que esta comissão, a sua fala chega em um bom momento. E aqui nós demonstramos aqui com clareza da nossa necessidade de estar combatendo o crime. Os dois requerimentos que nós acabamos de aprovar, inclusive um vai para o GAECO, para que o GAECO também tome providência. Ela é, acho que, quanto ao trafo de drogas ali no bairro Cabana. Eu que morei no bairro Cabana, combati o crime lá há muito tempo, na minha época, perto do que está hoje, chega a ser romântico. Chega a ser romantismo em termos de comparar o que era o tráfico de drogas na minha época e o que virou agora. Lá, deputado Cristiano Xavier, lá existe hoje quadrilhas de forma muito bem estruturada, muito bem organizada, com radiocomunicadores, com pagamentos por dia de cada olheiro, de cada avião e daqueles que realmente fazem a distribuição das drogas. E a maioria dos donos da boca estão no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, há ali uma necessidade de uma intervenção e de um trabalho muito bem feito, de inteligência, para que realmente os grandes traficantes possam ser presos, inclusive os mandados de prisão serem cumpridos em outro estado. Tamanho é o poder que chegou, a ponto da major, que não sabia de quem se tratava, tomar um tapa na cara de um traficante dentro do bairro Cabana, agora, no dia 20. E o próprio deputado Cristiano Xavier aqui, uma observação muito pertinente, é ela e as outras duas policiais femininas só não morreram por muita sorte. Porque se houvesse ali uma reação por parte do traficante e dos demais que estavam escoltando ele, poderia ter a vida-morte da policial militar e das outras duas policiais militares que se encontravam à Paisana. Mas é assim, a que ponto que o crime está chegando no nosso estado, a que ponto o criminoso está avançando. Por isso que o cidadão de bem, o trabalhador, a pessoa que é pai de família, a pessoa que realmente trabalha e vive de forma honesta, essa pessoa precisa se precaver e precisa se cuidar para que situações como essa não cheguem. Ou seja, ela, sendo major de polícia, tomou um tapa na cara no meio da rua, agora em plena luz do dia, no dia 20. Imagine se fosse um cidadão comum. O presidente se informa que, considerando a necessidade de liberar projetos de lei, nós chamamos o extraordinário para amanhã às 10 horas e às 14h15, tem projeto de deputados e requerimentos também de deputados na pauta para serem votados. Caso os meus colegas estejam aí amanhã, quarta-feira, nós contaremos com a presença de vossa excelência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária e ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.